Olá pessoal, um grande abraço, um beijo para todos vocês aí, craques do microfone. É um timaço, né? Só gente boa de bola, né? Que está há muito tempo na mídia, nas rádios, nas TVs. Muito obrigado por prestigiar a gente. Eu sou Luiz Andreoli, estou aí fazendo 41 anos de carreira, uma carreira onde eu passei 10 anos na Globo, 11 na Bandeirante, 5 na Record, fiz muita coisa aí no Rio de Janeiro, na NET, estou agora na Rádio Sucesso aqui de Brasília, mas já passei por várias rádios também. Fiz muitas coisas assim em internet, né? E tem o Portal do Andreoli, quem gosta de colunas eletrônicas com vários assuntos, é importante você passar lá no Portal do Andreoli, portaldoandreoli.com.br. Temos também a Rádio Andreoli, que é tudo de bom para você, é uma seleção de músicas e de jornalismo, de grandes amigos que fazem a rádio e você pode acompanhar também, fora o nosso canal do Andreoli, onde tem os podcasts, as entrevistas que eu fiz durante a minha carreira, muitas entrevistas até memoráveis, como a primeira entrevista com Ayrton Senna, como piloto de Fórmula 1 e também a do Renato Gaúcho, se vocês devem se lembrar, que foi a do Dia dos Namorados, onde tem mais de 100 milhões de views, é um negócio absurdo que é a internet. E agora estamos voltando, né? Depois de passar um tempo aqui com o ministro Marcos Pontes, na coordenação de comunicação em Brasília, onde a gente está agora, estamos voltando para a nossa casa, que é a TV e a rádio, né? Então, eu fico muito feliz em participar do craques do microfone, porque eu acho que existe uma seleção de craques mesmo, né? Eu estava falando do Rio de Janeiro, eu não quero citar nomes, senão eu vou cometer injustiças, mas eu tenho muitos amigos do Rio de Janeiro, Garotinho, Apolinho, muita gente lá no... Deni, né? Deni Menezes. Deni Menezes. Rujani Martins, Marcos Garcia. Nossa, muita gente, muita gente craque mesmo de bola, que fizeram a minha escola, que eles estão um pouco mais aqui do que eu, mas eu aprendi muito com essas férias, né? Que faziam a diferença no rádio brasileiro e ainda fazem, né? Porque quem é bom, quem é craque, é craque para sempre, né? Aquela história que quem foi rei nunca perde a majestade e não perde mesmo. Acho que a carreira, eu acho que hoje em dia, falta a reverenciar, a se reverenciar as pessoas que fizeram a história do rádio, a história da TV, né? Hoje em dia, tudo muito imediatista, de garoto, não sou nada contra, sou a favor da renovação, mas tem que haver um equilíbrio com as pessoas que têm essa história e essa mescla da experiência com a juventude. Essa é a grande sacada da vida, mesclar experiência e juventude para ter um bom resultado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês, um beijo aos craques do microfone e vamos ver se a gente se encontra. Tchau, pessoal! Valeu!